Rapaziada, eu estou lançando aqui no canal do Túlio, meu camarada, umas posições, e eu espero que essas posições ajudem o jogo de vocês. Fica ligado, ouça! Vou mostrar aqui agora algumas formas de você passar para as costas daqui. Eu aproveitei aqui o peso, vim para essa transição de cá. Aqui o filho, o seatbelt. Quando eu fizer esse seatbelt, quando eu fizer esse seatbelt aqui, segurando o PT, essa minha perna que está aí perto, vai aproximar da perna dele aqui. Joelho no chão, perna em pé. Agora eu vou trocar. Joelho no chão, perna em pé. Quando eu botar essa no chão, eu vou trazer aqui. Eu vou fazer um gancho por fora aqui. Eu incomodo ele. Aqui eu faço outro. O outro gancho. Aí depois eu boto outro gancho. Aqui eu posso atacar. Se ele estiver com o braço alto, vou atacar aqui. Se ele estiver close, vou atacar aqui. Levantou o cotovelo, vou fechar aqui. Fechou o cotovelo, vou atacar aqui. Está filmando ainda? Sim. Então, eu acho que não há necessidade de fazer essa de novo. Acho que foi bem explicado. Agora, uma situação muito fácil também aqui, quando eu estou aqui, vem pra cá, é segurar essa mão aqui, que é que eu prendo ele. Prendo ele e monto. Então, eu estou aqui do lado. Estou aqui. Vem pra cá. Uma mão aqui, que eu prendo aqui. E eu tomo uma faixa pra ele aqui. Monto. Monto aqui. Tiro essa mão da faixa. Primeiro eu posso fazer isso. Entrei no meu gancho. Ou puxo aqui também, entrei no meu gancho. Não recomendo puxar pra trás pra não machucar o colega. Puxa pro lado. Tá bom? Estou nas costas aqui. Estando aqui nas costas aqui, eu posso pegar um esganagalo, na posição que o Renzo pegou agora o Yuki Kondo. Essa mão já estava aqui. Pego aqui, olha. Ou, vem pra cá. Outra posição que é muito comum aqui nas costas, é quando o cara segura, segura, segura a minha mão. Quando o cara segura a minha mão aqui, eu vou pegar com a posição de dez dedos e vou trazer minha mão pra mim aqui. Ó. 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 E pega ele lá. Então mesmo que ele defenda com as duas mãos, eu vou pegar minha mão aqui, ó. Segura, filho. Vou virar aqui, ó. E vou trazer minha mão. Chegando a mão aqui, bate com a mão em tudo. Então isso é uma outra forma de estrangular nas costas. Peguei, o cara defendeu, virei minha mão. Traga aqui. Tira isso aqui. Boa. Osso. Outra posição que também é muito fácil de fazer, são algumas chaves de pé aqui. Quando eu tô aqui, passei pra... Passei pras costas dele aqui, ó. Aqui, eu vou jogar a minha perna pra cá, ó. Pra cá, ó. Na altura, na... Eu tô aqui, ó. Vou jogar a minha perna pra cá, ó. Com o meu peso no chão aqui, ó. Eu vou jogar aqui, vou botar essa minha perna e vou vir nessa direção de cá. Sem não bater. Dou o tempo. Vamos virar pra lá. Vamos virar pra lá. Vira aqui, ó. Fez isso aí. Isso aí. Cheguei nas costas. Quando eu conseguir botar essa perna aqui, ó. E trouxe o pé dele, passei essa minha perna. Minha perna tá cavando aqui. Muitas vezes ele não bate aqui. Se ele não bater ali, eu vou pegar dedo com dedo, vou fazer esse golpe aqui. No pescoço. Mostrar mais uma vez. Vou... Vou aqui. Vou ficar mais uma leve pressão aqui, ó. Pra sobrar esse espaço dele aqui, ó. Vem aqui, ó. Trouxe a ponta do pé dele aqui, ó. Agora eu vou ajoelhar aqui. Tem gente que bate aqui. Mas se não bater, você vai vir com a montura aqui e vai botar dedo com dedo, dedo com dedo, e vai trazer ele para cima. Ou ele bate aqui, ó. Às vezes não bate, ó. Tá resistindo. Deve com dedo. Chave de pé. Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti